Galera, sabe por que a Apple é a marca de smartphone que mais vende no mundo? Em relação a um produto, a um smartphone de valor agregado, né? Um smartphone de um valor alto Ela é uma das que mais vendem e com maior público e maior sucesso É difícil alguém que usa a Apple Sair da Apple pra ir pra qualquer marca Android aí Qualquer smartphone é muito difícil Inclusive, nos últimos dois anos a Apple tem, cara, migrado um público enorme do Android pra usar iPhone Então já se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou falar pra você O porquê isso acontece, né? E o porquê tem muitas pessoas que, cara, estão entrando no mundo da Apple E estão gostando demais, assim, não querem mais sair Não querem usar outro tipo de smartphone A não ser os iPhones, tá? Se você gosta de tecnologia, gosta de saber um pouquinho mais Até se você vai comprar um iPhone E tá pensando bem a isso e vai fazer esse investimento ou não, cara Eu acho que vale a pena você escutar um pouquinho o que eu tenho pra dizer nesse vídeo Inclusive, galera, tá tendo até promoções legais de iPhone Eu tô impressionado aí que tá rolando bastante promoção É difícil a gente ver promoção em iPhone Mas tá rolando muita promoção Vou deixar o link na descrição, tá? E qualquer descontinho em iPhone já acaba ajudando demais Então, cara, vale bem a pena E lembrando que se você vai comprar qualquer tipo de produto Apple aí dos iPhones, iPad e tudo mais É preciso comprar um carregador com a entrada do tipo C, tá, pessoal? Então, tem até o link na descrição Ah, e tem uma outra dica também que eu já quero passar pra vocês A Amazon tem uma loja da Apple dentro dela Então, em parceria com a Apple Oficial Então, são produtos originais Apple Que vem da própria Apple, né? Mas dentro da Amazon E os preços são bem legais, pessoal Inclusive, esse carregador aqui Eu vou dar de presente, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu trouxe já mostrando ele Esse carregador tá mais barato dentro da Amazon Do que no próprio site da Apple Brasil Então, e tá aqui no Brasil já Então, inclusive, até nota fiscal é da própria Apple, né? Então, chegou em um dia super rápido Valendo bem mais a pena, bem mais barato, tá? Fica essa dica aí Se você vai comprar qualquer produto Apple Acesse o link na descrição E dá uma conferida na Amazon Na loja oficial Porque essa parceria tá boa Rola bastante promoção Ainda mais se você for um Amazon Prime Inclusive, esse carregador tá até com desconto, né? Mesmo pra quem não é Prime No momento, tá com desconto Então, acho que vale bem a pena Acesse o link na descrição Pra poder conferir Tem o link dos iPhones também Aí pra vocês E o preço acaba sendo mais barato Do que até no site oficial Da própria Apple, tá? Então, já dá aquela conferida aí Nos links da descrição Então, galera, tem muitas pessoas que Tão indo pro mundo da Apple Dos iPhones E tem pessoas que não saem dos iPhones Por nada Porque o sistema Ele é muito robusto É muito confiável, galera E também os smartphones Têm uma resistência gigantesca, né? Então, isso que é bacana Todo equipamento de tecnologia Dá defeito Pode dar problema, tá? Então, nenhuma marca é 100% perfeita Mas o padrão O nível de qualidade da Apple É muito grande É difícil você ver um smartphone Com câmera zoada Com bateria zoada Com tela zoada Muito difícil Você consegue, cara Passar 3, 4, 5 anos Com o iPhone Respondendo super bem Se você for uma pessoa cuidadosa Não deixa ele cair no chão Não deixa ele levar pancada E coisa do tipo Cara, você consegue passar super bem Então, o iPhone Ele acaba sendo um investimento inicial Muito alto Mas ao decorrer do tempo Ele acaba se pagando Porque é um aparelho muito robusto É um aparelho realmente Que ele tem a sua durabilidade Ele tem o seu ponto forte E o bacana é que o sistema operacional O iOS Que está dentro do iPhone Ele recebe atualização Cara, muito frequente As atualizações são muito boas Quando você não entra na parte beta Se você entra na parte beta Você já sabe que você está correndo risco De não funcionar tão bem Aquilo que é atualizado Mas aquilo que vem com uma atualização principal Funciona muito bem E sabe por que isso acontece? Porque a Apple Ela não tem um milhão de aparelhos Pessoal Ela só tem o iPhone E suas pequenas variações Então, qualquer atualização Que vem definitiva Funciona perfeitamente Senão ela ia zoar Os smartphones de todo mundo Ao redor do mundo Entendeu? Então, o que acontece no Android É que às vezes vem uma atualização E como tem várias marcas Produzindo smartphone Android Às vezes no seu modelo Não funciona direito Às vezes você tem, sei lá O smartphone Moto G60 Por exemplo Aí chega uma atualização Que não roda bem nele E aí você tem que ficar esperando Vem uma atualização boa Para esse dispositivo Para esse perfil de aparelho Agora, a iPhone A Apple só tem iPhone Então o mundo todo Está rodando com um único sistema Praticamente Entendeu? Obviamente que dependendo Do ano do iPhone Você vai ter sistema diferente Tem sistema até Que não está recebendo Mais atualização nenhuma Ele vai ficar padrãozinho ali Só recebe atualização Sobre segurança Mas é isso que acontece Então a Apple Ela não tem como errar Porque ela só tem um iPhone Ela está distribuindo um iPhone Mundialmente Então o sistema funciona Perfeito Liso A câmera é maravilhosa É ótima a qualidade Das câmeras Principalmente do iPhone 14 Quem está olhando Para o iPhone 14 O 13 O 12 A qualidade da fotografia Dos vídeos Quem gosta de postar No Instagram Cara, é maravilhoso Então por isso que a Apple Consegue Está vencendo E está superando Cara Então eu acho que Daqui nos próximos anos Cinco anos A Apple vai dominar O mercado global De smartphone Porque não tem erro É difícil Você já viu alguém Que tem um iPhone Reclamando que o iPhone Está zoado Está bagunçado Se tiver dentro da garantia Você pode ir lá Ter toda a assistência Da Apple Então Cara É um investimento alto É Mas que tem tecnologia Embarcado E que você consegue Usufruir bastante Principalmente se você conhece De tecnologia E gosta de se Aprofundar Você consegue Então Esse é Esse é um ponto importante Para quem gosta De Apple Sempre levar em consideração Tá Aqui a gente Traz conteúdo Sobre tecnologia Eu gosto bastante De estar trazendo Essas informações Para vocês Eu sei que nem todo mundo Gosta de saber O que está acontecendo No mercado Porque uma marca Ela se sobressai Perante outra Mas é isso que eu vejo Nos iPhones Pessoal A credibilidade A durabilidade E a performance Do aparelho No seu dia a dia Cara É imbatível Vale muito a pena Por isso que eu vejo Que a galera Está migrando Do Android Para dentro Do ecossistema Da Apple Porque no Android Cara Você fica muito Vulnerável Você fica muito Vulnerável A mudanças A sair Atualização nova A aparelhos Lançados Que são milhares De aparelhos Que são lançados Direto Tem sempre Um lançamento novo Agora nos iPhones Não A iPhone lança Um por ano Então a Apple Tem tempo de trabalhar Ela vai Ela deixa aquele aparelho Top E aí lança Um por ano só Então você não é Surpreendido O tempo todo Com vários lançamentos E fica a mercê Aí do sistema Não funcionar bem No seu aparelho Porque já tem vários Outros lançamentos E os caras Estão dando prioridade Para lançamento Que é mais novo De smartphone Então no fim das contas O investimento Acaba valendo Muito a pena O investimento Para você que quer Sair do Android Para o iPhone Acaba valendo A pena demais Então por isso Que eu vejo Que muitas pessoas Compram um iPhone Por isso que eu vejo Que muitas pessoas Estão saindo do mundo Android E indo aí Para usar iPhone Então já se inscreve No canal Ativa o sininho Tem link dos iPhones Aí na descrição Os preços mais legais Do Brasil Já acessa Dá aquela conferida E se você vai comprar Qualquer produto Apple Galer Dá uma olhada Na Amazon primeiro Porque rola essas promoções Que eu falei Essa parceria está muito boa Da Apple com a Amazon Uma parceria bem legal Acessa os links Na descrição E dá essa conferida Está valendo bem a pena Beleza Até o próximo vídeo Valeu